Romero Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade não deixa pra depois O que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar o orgulho e depois sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade não deixa pra depois Pra que esconder esse amor Pra que esconder esse amor Se te quer Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade não deixa pra depois É pra te pique É pra te pique Vai achando que é fácil Conviver Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu beijo Pelo de outro Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo É pra te pique Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Eu beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Oh, honey Oh, honey Para o jogo Eu te quero amor Pode ser hoje ou amanhã Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Fica aqui Precisamos Conversa Tá doendo em mim Eu sei que dói Aí Vamos resolver Não faz isso Amor Te peço Vamos recomeçar Eu prometo Amor Te amar Eu daria tudo de mim Pra acordar do teu lado Quero ser amada de verdade Amor Te amar Eu te quero amor Pode ser hoje ou amanhã Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Fica aqui Precisamos Conversa Tá doendo em mim Eu sei que dói Aí Vamos resolver Não faz isso Amor Te peço Vamos recomeçar Eu prometo Eu prometo Amor Te amar Eu daria tudo de mim Pra acordar do teu lado Quero ser amada de verdade Amor Amor Te amar Não faz isso Amor Te peço Vamos recomeçar Vamos recomeçar Eu prometo Amor Te amar Eu daria tudo de mim Pra acordar do teu lado Quero ser amada de verdade Amor Amor Te amar Banda 007 Nosso som é massa Você vai gostar Piseiro tá rolando E não pode parar Mas tá na roça É assim Segura em minha mão E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar É 007 ao vivo Nosso som é massa Você vai gostar Piseiro tá rolando E não pode parar Mas tá na roça É assim Segura em minha mão E você roda pra mim Você dança assim Você dança assim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Vai lá comigo Pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar Chamegar O piseiro vai bombar Você dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamegar O piseiro vai bombar Alô senhor Simplesmente romântico Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Acha que é capaz Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Eu sei Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem Alguém ou está namorando Até seu instagram Eu já adicionei E o seu story Eu vejo mais um mês É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez Alô senhor Simplesmente romântico Olha meu amigo Deixa ela em paz Agora que perdeu Acha que é capaz Já teve sua chance Mas errou demais Deixa ela em paz Eu sei que lá na rua O povo vive comentando Será que ela tem alguém Ou está namorando Até seu instagram Até seu instagram Eu já adicionei E o seu story Eu vejo mais um mês É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Corre lá pro story Ver o que postou Se tem um comentário Ou falou de amor É coisa de ex É coisa de ex É coisa de ex Arrependido do que fez É o Romeu A voz que apaixona De quem foi a culpa Se o nosso amor chegou ao fim Éramos felizes Mas que pena acabou Tudo terminou Eu quis Te ter de novo Sinto a falta de você Éramos felizes Mas que pena que acabou Tudo terminou Me diz que não vai Eu amo sincero Lembra que a gente se ama Ai A saudade em meu peito Minha linda estrela Do amanhã É o Romeu É o Romeu A voz que apaixona Eu quis Eu quis Te ter de novo Sinto a falta de você Éramos felizes Éramos felizes Éramos felizes Mas que pena que acabou Acabou Tudo terminou Tudo terminou Me diz que não vai Ai Meu amor sincero Lembra que a gente se ama Ai Ai A saudade em meu peito Minha linda estrela Do amanhã Meu amor sincero Lembra que a gente se ama A saudade em meu peito Minha linda estrela Minha linda estrela Aham Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segura Não fala assim Eu quero ir embora 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 Lohane Araújo, prova pra mim porque você é a voz da emoção Deixa comigo, simplesmente romântico, sucesso! Já faz um tempo que eu notei você e eu Que tudo em nós é um motivo pra brigar Cadê aquele amor que você prometeu? Será que existe? Tento maneiras de mostrar o meu amor Choro sozinha no meu quarto Enfrento a dor e sufocando a solidão Que vem me castigar Será que aguento? E condicionalmente, esse amor que a gente sente Não vai morrer Não vou deixar morrer Inexplicavelmente, você não me sai da mente Porque eu te amo Amor, eu te amo sim É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É o Romeu que tá na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor, vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É Tati Pique Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço de vida De felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Enquanto te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu É Tati Pique Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço de vida De felicidade Vem matar logo o desejo Faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Enquanto te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Logo eu Batia no peito Que eu nunca levei Que nem ia levar Tô aqui Sentindo na testa É o que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro eu sei que o corte é pintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai 007 ao vivo Logo eu Batia no peito Que eu nunca levei Que nem ia levar Tô aqui Tô aqui Sentindo na testa O que eu sempre falei Que eu não ia tomar Lá vai mais um boi triste pro salão Pra ver se eu dou um jeito nisso Barbeiro eu sei que o corte é pintão Mas cobra só dezão e deixa dez pro litro Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Passa a máquina zero Companheiro Passa a máquina zero Companheiro Pra ver se o chifre sai junto com meu cabelo Pra ver se o chifre sai Alain senhor, simplesmente romântico Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela nunca me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Alô senhor, simplesmente romântico I feel so unsure As I take your hand And lead you to the dance floor As the music dies In somente your eyes A costume mine, a silver screen And all it say goodbye I'm never gonna dance again I'm never gonna dance again Guilty if it had got no reason Too easy to pretend I know I'm not a fool Shouldn't I'm not a fool I'm not a fool And waste the chance that I'll be given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o Romeu Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois cê vem correndo atrás Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora É o Romeu Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Cê acorda o prédio Na hora do amor Nós vai até o teto Eu tô caindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois cê vem correndo atrás Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama Tá tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Toda vez eu choro Por causa de você Não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você Não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama O vazio da cama Você deixou pra mim Uh, uh, uh Sei que não te amava Até ir embora daqui Amor, por favor Vê se volta pra mim Nem só tem o seu cheiro Na cama te desejo No espelho eu te vejo Penso no teu beijo Aqui está tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Toda vez eu choro Por causa de você Não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você Não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Lohan Araújo A voz da Evoção Olha amor Nem sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Olha amor É tão difícil Descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo Beber Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade Que eu sinto É só você atender Lohan Araújo A voz da emoção Olha amor Nem sei como te explicar 60 dias Sem você não dá Não dá Olha amor É tão difícil Descrever Tô sentindo sua falta E pra mim para de sofrer Faz chamada de vídeo Beber Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade Que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo Beber Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade Pra matar a saudade Que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo Beber Se não vou morrer de beber Pra matar a saudade Pra matar a saudade Que eu sinto É só você atender Vai começar de novo Vai quebrar a cara Depois tá ligando Depois tá ligando Chorando Vindo na minha casa A cena se repete Já tô vendo o estresse E você roda, roda, roda E nunca me esquece Porque tu não percebe Que outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu E outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu É 007 ao vivo Manda 007 Vai começar de novo Vai quebrar a cara Depois tá ligando Chorando Vindo na minha casa A cena se repete Já tô vendo o estresse E você roda, roda, roda E nunca me esquece Porque tu não percebe Que outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu E outra vez vai se iludir Achando que esqueceu Mas o seu love sou eu Mas o seu love sou eu Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Alivia qualquer dor Mas em alguns casos Não estou achando que assim Sem amar você Passando o frio No mesmo cobertor Tá se tornando estranho Te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho de chamar de amor Alô senhor, simplesmente romântico Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho de chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho de chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Eito na mesma cama sem amar você Passando frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor É o Romeu Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de bom trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes e no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes e no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Você vai ouvir o eu te amo por segundo Você vai ouvir o eu te amo por segundo É o Romeu É o Romeu Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes e no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes e no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes e no quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor Obrigada amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Oh Lohan e Araújo 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 Você me amou Do jeito que eu te amei Poram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Oh Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Então fica Então fica Banda 007 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ele É banda 007 ao vivo Banda 007 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam do lado a lado Porta retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Alain senhor Simplesmente romântico Eu sei que fui um estúpido Por largar a sua mão Eu sei que fui um covarde E nada disso tem perdão Mas meu amor Eu posso garantir Que eu não paro de pensar em ti Eu só queria ter você Tudo que eu queria é estar aí De novo na tua vida sem me despedir Mas agora estou sem direção E quanto mais eu choro Muito mais me dói Seu desprezo me maltrata Não aguento mais Não sei mais o que faço Pra me libertar O meu coração teimoso Só sabe te amar O seu adeus dói demais Alain senhor Simplesmente romântico Eu sei que fui um estúpido Mas meu amor Eu posso garantir Que eu não paro de pensar em ti Eu só queria ter você Tudo que eu queria é estar aí De novo na tua vida sem me despedir Mas agora estou sem direção E quanto mais eu choro Muito mais me dói Seu desprezo me maltrata Não aguento mais Não aguento mais Não sei mais o que faço Pra me libertar O meu coração teimoso Só sabe te amar O seu adeus dói demais O seu adeus dói demais Não se sinta assim sem ninguém Amor, estou aqui Com você Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Fazer o seu verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa escolher O nome do bebê Que nasce com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto Eu me sinto tão honrada Eu estou aqui Estou aqui Com você Com você Pra o que vier O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Só me deixa escolher Eu quero te ver O nome do bebê Que nasce com seu sorriso Que nasce com seu sorriso Nosso baby Eu me sinto Eu me sinto tão amada Peguei Peguei meu celular Para te falar Ao digitar Ao digitar Parei Não vou mandar Você tá bem Eu Não quero atrapalhar Com você Vivi grandes momentos Foram cultos Mas foram intensos Suficientes Para amar Foi tão bom Foi tão bom Ter te conhecido Para sempre Levarei comigo Pra sempre Eu quero te amar Nunca vou te esquecer 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 Você tanto me amou, amei você Mas o destino não quis acontecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você é minha luz e o meu mundo Por você atravesso o mar profundo Teu amor e teu abraço, mentira do fracasso Eu vou estar contigo, eu vou estar contigo Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Sabe por que não saio da tua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Só eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Só eu que faço gostosinho com você Só eu que faço gostosinho com você 007 007 Sabe por que não saio da tua mente? É que na cama eu sou o problema É que na cama eu faço diferente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho com você Com ele só faz amorzinho meia boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é love doido a noite toda Tu gosta mesmo é do perigo De me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Só eu que faço gostosinho com você Só eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Só eu que faço gostosinho com você Só eu que faço gostosinho com você Só eu que faço gostosinho com você Alô senhor, simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Alô senhor, simplesmente romântico Você podia ter caprichado menos Todos no beijo Devia ter caprichado menos Devia ter caprichado menos Na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pique Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de me diga Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de me diga Eu te dei toda a minha vida Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou Então, antes de me diga Então, antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Vem cá, me diz O que eu te fiz Pra você estar Falando de mim Ainda não entendi Se ele não te escolheu Tem que aceitar Que você perdeu Ele nunca conheceu Comigo essa história não foi diferente O que os olhos não vê O coração não senti Lembro de tudo que eu passei Agora o jogo criou Eu encontrei um novo amor Pode viver o seu amor Seja com eu ou com quem for Seja com eu ou com quem for Eu vou viver o meu amor A sua chance já passou Não me ligue Nem me procurar Porque você perdeu o meu amor Oh, 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 oh O que eu te fiz pra você estar falando de mim, ainda não entendi Se ele não te escolheu, tem que aceitar que você perdeu Ele nunca conheceu Comigo essa história não foi diferente, o que os olhos ouvem, o coração não senti Lembro de tudo que eu passei Agora o jogo friou, eu encontrei um novo amor Pode viver o seu amor, seja com eu ou com quem for Que eu vou viver o meu amor, a sua chance já passou Não me ligue nem me procure mais, porque você perdeu o amor Agora o jogo friou, eu encontrei um novo amor Pode viver o seu amor, seja com eu ou com quem for Eu vou viver o meu amor, a sua chance já passou Não me ligue nem me procure mais, porque você perdeu o amor Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno, na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Tá engasgando aqui aquele tchau 007 ao vivo Manda 007 Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno, na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado, batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi, foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não digerei esse final Tá engasgando aqui aquele tchau Menina do sorriso que me encantou Seu olhar, cabelos longos me hipnotizou Tô risada que me faz sempre querer ficar Tem um sorriso, um jeito fofo, um modo de falar Gosto quando acorda cedo e pede seu café Quando deita no meu colo, pede cafuné Um pouco antes do sono, me chama pra assistir Netflix Hoje tem pipoca por aqui Menina, me apaixono por você todo dia Te amar virou minha melhor mania Cuidar de ti agora é minha rotina Menina, me apaixono por você todo dia Te amar virou minha melhor mania Cuidar de ti agora é minha rotina Menina Menina do sorriso que me encantou Seu olhar, cabelos longos me hipnotizou Tô risada que me faz sempre querer ficar Tem um sorriso, um jeito fofo, um modo de falar Gosto quando acorda cedo e pede seu café Quando deita no meu colo, pede cafuné Um pouco antes do sono, me chama pra assistir Netflix Hoje tem pipoca por aqui Menina, me apaixono por você todo dia Te amar virou minha melhor mania Cuidar de ti agora é minha rotina Menina Me apaixono por você todo dia Te amar virou minha melhor mania Cuidar de ti agora é minha rotina Menina 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 É o Romeu A voz que apaixona Uma noite de estrelas Saímos pra passear Andimos nadas Namorados Com vontade e desejos Soltos pelo ar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Os meus sonhos de amor Não acabar Acabar É o Romeu A voz que apaixona Uma noite de estrelas Saímos pra passear Andimos nadas Namorados Com vontade e desejos Soltos pelo ar Era tudo tão bonito O amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Nos meus sonhos de amor Não acabar Acabar É tá de pique Abandonado Abandonado Dentro de um apartamento Nociedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Cortar retratos E quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Cortar retratos E quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Lohan Araújo A voz da emoção Sei que ontem nós brigamos E até te disse adeus E até te disse adeus Mas é coisa de momento Pois não vivo sem você Eu não vivo sem você Cada lágrima que rola Do meu rosto sem querer É a saudade Me matando Essa dor não quer passar Essa dor não quer passar Nossa história De amor Não pode acabar agora Tudo que eu planejei Tantos sonhos que sonhei Todos foram pra ti Nossa história De amor Não pode acabar agora Cada dia sem você Um pedaço do meu ser Vai morrendo aqui Lohan Araújo A voz da emoção Sei que ontem nós brigamos E até te disse adeus Mas é coisa de momento Pois não vivo sem você Eu não vivo sem você Cada lágrima que rola Do meu rosto sem querer É a saudade Me matando Essa dor não quer passar Essa dor não quer passar Nossa história De amor Não pode acabar agora Tudo que eu planejei Tantos sonhos que sonhei Todos foram pra ti Nossa história Nossa história De amor Não pode acabar agora Uhul Cada dia sem você Um pedaço do meu ser Vai morrendo aqui Manda 007 Manda 007 Eu percebi que sonho Sinto amor A nossa relação só me sufoca O seu respeito por mim acabou Meu nome agora Meu nome agora está em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo Essa hora te fazendo entender Mas já que insistiu Então eu vou dizer Você quer saber Você quer saber É o seguinte Você tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Você quer saber É o seguinte Você tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 É 007 ouvi-no Manda 007 Já percebi que sonho Sinto amor A nossa relação só me sufoca O seu respeito por mim acabou Meu nome agora está em roda de fofoca Chega de mentira e de falsidade Só quero de volta a minha liberdade Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo Essa hora te fazendo entender Mas já que insistiu Então eu vou dizer Você quer saber É o seguinte Você tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Você quer saber É o seguinte Você tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Você quer saber É o seguinte Você tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Alô senhor Simplesmente romântico Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganado Que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Alô senhor Simplesmente romântico Eu não tô feliz Você também A gente tá enganado Que tá enganado Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí É o Romeu A voz que apaixona Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Tira o mundo E me parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela É o Romeu A voz que apaixona Tudo parecia mas não era um sonho Tudo era real Quando toco seus lábios Tira o mundo E me parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar Meu coração ele vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela É Tati Pink Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distrai Então a sorte vem A sorte vem Não faz assim Não faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar de zumbi Me deixe ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim É Tati Pink Era tão estranho Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente E ver na minha frente tudo o que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distrai O coração distrai Então a sorte vem A sorte vem A sorte vem Não faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar de zumbi Me deixe ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Lohan Araújo A voz da emoção Achei conversas e fotos Um passado que nunca se apagou Porque eu sempre vou te amar Meu tempo pode curar Meu tempo pode curar Esse amor sempre existirá Um dia eu ainda vou te encontrar Eu não consigo esquecer de você Não estamos juntos Mas a gente se ama Eu te amo 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 Amores que ferem, amores que doem Amores que amarram São amores, amores que marcam Amores que ferem, amores que doem Amores que amarram Alô senhor, simplesmente romântico Não aguento mais essa situação Ô saudade que maltrata, quero ver o meu mozão E pra complicar, meu pai dela não vai deixar ela me visitar Independente de qualquer coisa que me deixar ausente Tenha certeza que eu estou sempre presente em sentimento Estamos coligados, somos um só coração Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Alô senhor, simplesmente romântico Alô senhor, simplesmente romântico Não aguento mais essa situação Ô saudade que maltrata, quero ver o meu mozão E pra complicar, meu pai dela não vai deixar ela me visitar Independente de qualquer coisa que me deixar ausente Tenha certeza que eu estou sempre presente em sentimento Estamos coligados, somos um só coração Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Mozão, tô com saudade de você Mozão, seu pai não deixa você vir me ver Mozão, independente disso tudo Saiba que você ainda vai ser minha razão Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí É o meu Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim Um barzinho da skin Quase a gente se esbala Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Vai chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nem o toque Nem o toque eu querendo Te ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo Te ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você É Tati Pink Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me encontrar Nem o toque eu querendo Sem ser muito prazer Nem o toque eu sonhando Nem o toque eu querendo Nem o toque eu sonhando Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Lohan Araújo A voz da emoção Para, não fala Que solteiro Você tá bem melhor Terminou nos fazem Vinte e poucas horas Já vou dizendo Você prepara pro pior Quando você Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver O seu sorriso desaparecer O seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Lohan Araújo A voz da emoção Para, não fala Que solteiro Você tá bem melhor Terminou nos fazem Vinte e poucas horas Já vou dizendo Você prepara pro pior Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver O seu sorriso desaparecer Uou, uou, uou Se você, você, eu não comeu a água Eu não sei o lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter E eu já vou ter te superado O amor Uou, uou, uou Se você, você, eu não comeu a água Eu não sei o lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, uou, uou E eu já vou ter te superado O amor Uou, uou, uou Com esse áudio Saiba que eu não Tô bem Eu não tô Nada bem Tô mal Baby Perdoa Volta pra mim Eu tô mal Eu tô mal Baby Perdoa Volta pra mim Volta pra mim Volta amor Volta 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 que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz Volta amor Volta Volta vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz É 007 eu vivo Fanta 007 Já mandei várias mensagens Te liguei mas não me atendi Se estiver ouvindo esse áudio Saiba que eu não tô bem Eu não tô nada bem Tô mal Tô mal Perdoa Volta pra mim Eu tô mal Tô mal Eu tô mal Tô mal Baby Perdoa Volta pra mim Volta amor, volta vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz Volta amor, volta vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da pegada que só você faz Alô senhor, simplesmente romântico É, não é que seu cabelo anda diferente Tá refletindo um sorriso novo, mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho, tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou, a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Alô senhor, simplesmente romântico Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa A celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Ela já tá indo Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você É o Romeu Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você Beber Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você Beber O que eu faço com você Beber Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Eu tava aqui pensando, imaginando É Tati Pink Faz que desse jeito só você sabe fazer Olho nos olhos, tanta vida pra viver Chame um doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez É Tati Pink É Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa mais um pouco de você Melhor assim Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Amanhã talvez Só mais uma vez Amanhã talvez 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 Morra em Araújo, a voz da emoção Sabe qual o apelador? Traição de traição Minha segunda paixão me trocou, me disse não Minha amiga que pegou, não me livrou Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar Morra em Araújo, a voz da emoção Morra em Araújo, a voz da emoção Sabe qual o apelador? Traição de traição Minha segunda paixão me trocou, me disse não Minha amiga que pegou, não me livrou Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar Esse chifre de amor te doeu mais em mim Do que do meu titular Esse chifre de amor te doeu mais em mim Pois não dá nem pra cobrar 007 Mais ao vivo do que nunca, bebê Manda 007 Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Quando cê sorri o motivo não é mais eu Quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si 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 Um ponto final Banda 007 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 Banda 007